Ei DJ Tubers Ela sabe que eu não presto, desce esse bundão Que eu gosto de puta e como mulher de montão Ela sabe que eu não presto, desce esse bundão Que eu gosto de puta e como mulher de montão Joga pra menina, vai mexer nesse cabelo Senta devagar e vai tomar tapa no grelo Princesa louca, tira a roupa, mexe a roupa e vai tomando tapa Princesa louca, tira a roupa, mexe a roupa e vai tomando tapa Toma tapa, vem se jogar Fica muito louca, vai sentar na minha piró Toma tapa, vem se jogar Fica muito louca, vai sentar na minha piró Toma tapa, vem se jogar Fica muito louca, vai sentar na minha piró Menezes, DJ Tubers Ei DJ Tubers Ela sabe que eu não presto, desce esse bundão Que eu gosto de puta e como mulher de montão Ela sabe que eu não presto, desce esse bundão Que eu gosto de puta e como mulher de montão Joga pra menina, vai mexer nesse cabelo Senta devagar e vai tomar tapa no grelo Que princesa louca, tira a roupa, mexe a roupa e vai tomando tapa Princesa louca, tira a roupa, mexe a roupa e vai tomando tapa Toma tapa, vem se jogar Fica muito louca, vai sentar na minha piró Toma tapa, vem se jogar Fica muito louca, vai sentar na minha piró Toma tapa, vem se jogar Fica muito louca, vai sentar na minha piró Menezes, DJ Tubers Ei DJ Tubers